A morça prática, realmente é fantástica essa morça. Notem que o esquadro é sempre uma peça muito importante, imprescindível praticamente em qualquer trabalho que você vai fazer. A peça é muito boa. Eu vou trabalhar agora com uma broca de diâmetro maior para que a gente tenha possibilidade de movimento horizontal. Vamos fazer o furo agora e depois vamos fazer a roça na base inferior. Vamos lá. 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 Agora é a hora de fazer rosca. Eu já tenho uma certa prática. Eu uso minha parafusadeira como rosqueadeira. Tirando as rebarbas podemos ir para o passo seguinte. Bom, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu considero muito legal nessa morsa. Enquanto essa peça está segura em posição para mim, eu tenho aqui a possibilidade de colocar um auxílio. Para prender, eu tenho a possibilidade de prender a parte que eu quero que fique em posição correta. Por exemplo, nesse caso eu quero ajustar a posição exata dessa peça. Então eu já coloquei um calço aqui embaixo para que a peça se mantenha na altura. Vou colocar agora uma lâmina para me ajustar essa distância que eu quero. Eu não quero que ela encoste na base para que ela tenha um range. Eu posso ajustar a posição exata de onde eu vou querer o furo. E com os grampos, os step blocks, eu posso pôr a peça exatamente fixada onde eu quero. Então nesse caso que eu quero que os fuzos sejam muito precisos, eu tenho a possibilidade de ajustar a peça, enquanto a outra se mantém em posição. Isso é muito bacana. Então isso seria muito difícil em uma morsa comum. Agora eu posso apertar. A peça está firmemente fixada. Vamos ao furo. A peça está firmemente fixada. A peça está firmemente fixada. Aumentar os fulhos. O movimento vertical. e depois, como eu sempre gosto de fazer, alguns detalhes na peça. E depois, como eu sempre gosto de fazer, eu sempre gosto de fazer, e depois, como eu sempre gosto de fazer, e depois, como eu sempre gosto de fazer, e depois eu vou fazer os detalhes que eu gosto, e depois o enlojamento com o parafundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.